O Papo de Domingo é o seu novo evento de Caxias e você vai curtir o nosso La Fiesta de hoje. Então roda a nossa vinheta que nós estamos chegando. Estamos agora para falar sobre o Papo de Domingo, que é uma nova opção de lazer para os Caxienses, que o domingo antes era bastante vago. E hoje, nesse domingo, está acontecendo aqui um show da banda Rádio Rock Café. Vamos conhecer um pouco sobre a banda e também sobre esse projeto novo, que é o Papo de Domingo. Aqui ao meu lado tem o Robinho e o Tarcísio, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto e também para a gente conhecer um pouco da banda. Robinho, sobre a banda, tem mais ou menos quanto tempo de banda? A gente tem cinco anos de estrada com essa formação. Somos uma banda bem alternativa, uma banda que tem uma bagagem musical bem interessante, com músicas nacionais e internacionais. E o Papo de Domingo chegou para abrilhantar mais ainda essa noite de Caxienses, que a gente sempre fez parte. Graças a Deus, a diretoria PUP também tem cinco anos. E vamos fazer com que esse domingo seja um domingo diferente e comemorar sempre essa trajetória, tanto da banda quanto da diretoria PUP. Ainda focando também um pouquinho na banda, você falou que também tem projetos para a banda. Dá para liberar um pouquinho sobre esse projeto, antecipar algumas informações sobre esse projeto? Nós temos em projeto a gravação do nosso CD, já fizemos três músicas com roupagens nossas e vamos gravar agora após o carnaval. É um CD que vai vir com dez músicas, sendo que sete são autorais, de propriedade nossa. E vamos focar sempre na nossa linha do rock, do reggae também, do shot maranhense, tudo dentro da nossa cultura. Muito bem. Para falar que são sete músicas inéditas, nessas sete músicas você compõe alguma música? Eu tenho uma composição, Tarsísio já tem outras, Daniel também, Jimmy também, eles vão agregar, vão juntar e vão fazer. Tarsísio, como é que é fazer música? É difícil fazer música? Então, é complexo responder, é muito de momento na verdade, eu acho que música é uma inspiração, uma hora vem, outra hora não vem, para compor, por exemplo. Mas eu acho muito legal participar dessas ideias, a gente tem algo em comum, junta, então vem com a melodia, outro vem com a letra, vai ensaiando aqui a casa e acontece. Mas é maravilhoso quando dá certo, quando a gente se agrada do material, eu creio que será um CD legal. E falando do papo de domingo, o que você tem a falar para a gente sobre esse projeto? Qual é a sua visão, na verdade, e a ideia, você acha que vai pegar a ideia? Isso, é importante ratificar, vai pegar sim, porque é uma opção bem legal, todo mundo pede, muitas bandas boas, e geralmente você não tem esse dia para esse tipo de público e também vai variar, claro, e é interessante que é um lugar bom para se aproveitar. Então, já que você vai para vários lugares, que às vezes não tem uma estrutura boa, adequada para te receber. Muito bem, já que a gente falou do papo de domingo também e falamos um pouco sobre a banda Rádio Rock Café, qual é a mensagem que vocês deixam para o público, até para o fã clube que tem também, no Instagram, qual é o Instagram do fã clube? FC underline RRC, tem minha página pessoal também, Robert Emmert, tanto no Instagram quanto no Facebook, as meninas já estão aqui, né, estão vendo a gente aqui, e é interessante, porque elas são nosso oxigênio, a gente não trabalha sem público. RRC, Rádio Rock Café, estamos juntos sempre. Então vamos curtir agora a Rádio Rock Café no nosso Papo de Domingo. Muito bem, esse foi o nosso La Festa de hoje, e vocês de casa, espero que tenham gostado, e até a nossa próxima edição, e vamos continuar assistindo o nosso Toda Manhã, e até a próxima. Acesse o portal sinalbejo-de-caxiras.com, lá o nosso La Festa vai estar na íntegra. Tchau, tchau.